Caramba, isso é muito doido velho, isso é muito doido Fala Música, Fala Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Pop Playtime Capítulo 3 Hoje não vai ser uma gameplay, vai ser um react referente como seria controlar todos os monstros de Pop Playtime Capítulo 3 Temos os Mally Crysters, temos o Dog Day, temos o Nightmare Hug, Catnap A gente tem um monte de personagens que a gente pode controlar dentro de Pop Playtime Mas como seria ser eles dentro do game? Hoje a gente vai ver como que aconteceria isso, o que acontece se eles serem controlados e tudo mais Então, se é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, Jogos de Tornado Geral e muito mais Se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver todos os dias aqui Mesmo se o YouTube me noticar, você que precisa ir buga, entra aí que todo dia tem vídeo, ok? Men, lembrando vocês, antes de dar um play aqui, o pessoal tá me seguindo lá no Instagram, velho Tá aparecendo aqui do lado, eles tão me seguindo lá pra gente conversar, ver as coisas que eu posto E também mandar desenhos, então se você desenha, você quer conversar comigo, me segue lá no Instagram Tá aparecendo aqui do ladinho aqui, me segue lá que é muito importante Em breve terá sorteio de camiseta do Catnap Ok, men, vamos lá, bora ver como seria controlar Primeiro vídeo que praticamente a gente vai controlar, a gente vai ver como seria se a gente controlasse o Dog Day No Pop Playtime 3, praticamente o Dog Day, ele tá naquela cela lá E ele acaba vendo o player, chamando o player de anjo E praticamente depois ele acaba sendo consumido pelos Malikristas Todos entram ali pelo buraquinho dele E simplesmente acaba controlando ele Então a gente vai ver como seria se a gente controlasse ele e corresse atrás do player Então 3, 2, 1, vai Olha isso, velho Caramba, mano Olha isso, olha o player correndo, mano Não, o legal é que tipo assim, ele tem como controlar ele por aqui Ele tem uma habilidade especial aqui em cima, ó Que tá de clicar também Provavelmente deve ser pra pular alguma coisa assim Porque pela imagem, dá pra ver que é como se o Dog Day estivesse pulando Então a gente usa esse botão pra pular Temos aqui as duas mãos que com certeza quando ele chegar perto do player Ele agarra e dá aquele jump scare também Vamos ver se ele vai conseguir atacar o player, mano Olha isso, velho Oh Oh, 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 oh Caramba, mano Olha como que é controlar ele, velho Que loucura Caiu, ok É bom que também a gente vai descobrir pra onde que ele vai quando a gente desce pela rampa, né Ah, ele também desce pela rampa Caramba, velho Ok, ok A porta não abriu, a porta não abriu Acabou Mano, que da hora, velho Seria muito legal se eles colocassem em Power Play Time 3 Uma forma de você controlar os personagens Porque aí sim, assim, é muito legal Imagina você tá controlando o Dog Day Você chega perto do player e aperta as mãos do Dog Day Aqui, os botões de mão E simplesmente o Dog Day dá aquele jump scare insano em cima do player Isso ia ser muito Mas muito Mas muito doido, velho Eu queria muito que desse pra controlar os personagens de Power Play Time Mas não dá, mano Infelizmente, não dá Ok, próximo vídeo Esse eu queria ver muito, velho Esse, com certeza, é o que eu mais queria ver, mano Por quê? Porque de todos os personagens que aparecem em Power Play Time A Senhorita Delight, mano É a mais terrível É a mais tensa e mais medonha De todos os personagens que aparecem dentro do game E praticamente aqui a gente consegue ver ela sendo controlada por um player, mano E indo atrás de outro player Praticamente ela tem uma habilidade aqui, ó Que é um botão, acho, dela Simplesmente quando você aperta esse botão Acho que ela pode agachar ou correr mais rápido Temos aqui o botão de controlar ela Que no caso você mexe ela pra ela ir pra direita, pra esquerda e tudo mais Temos aqui a mãozinha que eu acho que ela Ela, quando você aperta esse botão, ela agarra o personagem E acaba enforcando ou matando o personagem E temos aqui também o bastão dela feitos de lápis de cor, mano Praticamente um bastão onde ela pegou as pontas dos lápis E colocou como se virasse uma massa, tá ligado? Sabe aquela massa de guerra que o pessoal usava em batalhas? Então, é a mesma coisa Então ela tem essas três Uma, duas, três Três habilidades A de correr ou se agachar Ela tem aqui dar mão pra agarrar o personagem Fazer alguma coisa com o personagem Ela tem aqui o equipamento dela de bater no personagem, mano E agora partiu ver como que ela é Olha que da hora, mano Caramba, isso é muito doido, velho Isso é muito doido Olha isso, cara Olha isso, cara Que da hora, mano A gente controla lá no Delight, mano Olha o player correndo ali na frente Que da hora, mano Que da hora, velho O legal é que, tipo assim, se a gente for a Delight mesmo dentro do game A gente consegue entrar em portas que são escondidas, tá ligado? Porque com certeza nessas portas escondidas, como a gente viu na hora da alegria lá Existe uma porta, uma sala secreta Que no caso tem várias Delights Tem várias professoras diferentes Agora imagina você controlando a senhorita Delight A teacher Delight A Miss Delight E você consegue entrar numa porta secreta E desvendar todos os segredos das professoras Descobrir onde que elas estão Porque agora você é ela Então você consegue se locomover Por tudo que é canto que você quiser, tá ligado? Isso é muito doido Eu quero ver ela usando bastão, mano Olha as mãos aqui, velho Olha as mãos na parede, mano Caramba Aqui provavelmente as pessoas correram E quando corriam Batiam a mão na parede Ou acontecia alguma coisa Porque pelo tamanho da mão A mão é gigantesca, mano Eu tô achando que até são grab packs Eu acho que outros players entraram aqui dentro Pra descobrir o que estava acontecendo Ou até eram cientistas Inclusive em Project Playtime Acaba mostrando que os cientistas também usam os grab packs, né? Então talvez eles entraram aqui Pra tentar eliminar a Delight E acabou dando muito ruim Que da hora, velho Será que ela não vai pegar o player, mano? Será que vai mostrar ela morrendo? Vai Vai mostrar ela morrendo, mens Caramba Vai mostrar ela morrendo, mano Não vai mostrar? Ah, mano Por que? O que eu mais queria ver Era a Miss Delight Morrendo, mano Ah, velho O que eu mais queria ver Era ela Tipo assim Descendo A parada na cabeça dela E acabou não mostrando, velho Ah, velho Fiquei chateado, mano Ok Ok, 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 ok Próximo Esse daqui vai ser da hora, velho Praticamente ele está controlando agora O Nightmare Huggy Wuggy, velho Que com certeza, na minha opinião É um dos personagens mais tensos Que apareceram Depois da Delight Lógico, porque a Delight é a mais bizarra, mano Todo mundo tem medo de professor Agora você imagina uma professora louca Com bastão com lápis de ponta Aí sim, eu acho que a gente ficaria muito mais com medo, né What the fuck, velho Ok Ok, agora o vídeo é controlando o Nightmare Huggy Vamos ver como que é isso Com certeza, eu era um personagem que eu queria muito controlar Porque deve ser muito forte Aqui a gente tem aqui a habilidade dele Normal, se a gente for ver aqui, ó Tem a habilidade dele Que com certeza deve ser de correr mais rápido Ou até ficar de pé Por isso que o personagemzinho Tá de pé aqui Temos o botão pra andar Pra se locomover Temos aqui também as duas mãos Que é do Nightmare Huggy Com certeza, quando a gente aperta uma das mãos Com certeza ele agarra o personagem Traz pra perto E quando a gente apertar as duas mãos Ele agarra o personagem Daquela amassada e triturada no personagem Porque o Huggy Huggy é famoso por abraçar as pessoas E com certeza a habilidade especial dele deve ser essa Quando apertado os dois botões Ele agarra e dá o super abraço nos personagens Tá ligado? Vamos lá Olha isso Caramba, mano Olha o player correndo Caramba Será que ele vai conseguir fugir? Mano, no jogo não dá pra fugir Que da hora, mano Que da hora, mano Olha isso É impressão minha Ou esse Nightmare Huggy Ele tá machucado, velho Mano, eu fico meio pensativo Por quê? Porque a gente inalou a fumaça do Catnap Pra quem não sabe É quando você inala a fumaça Você respira a fumaça do Catnap Você acaba tendo pesadelos e ilusões Então o Huggy Huggy acabou sendo uma ilusão Que passa na cabeça do player E quando ele aciona a TV lá pra conversar com ele A TV conversa com ele E fala que ele está com peso na consciência Por isso que ele volta pra fábrica Pra descobrir o que aconteceu com seus amigos Então eu acredito que possa ser sim Uma coisa da cabeça dele Um pesadelo que ele tá tendo Porque ele já passou por isso Ele já matou o Huggy Huggy Em Populitamin 1 Então tudo que está passando ali É coisa da cabeça dele Ele revém do Huggy Huggy voltando Tá ligado? Então ele acaba vendo o Huggy Huggy Aqui totalmente machucado Tá ligado? Nossa, você tá muito doido, mano Ele podia dar um Jump Scare, velho Ele podia dar um Jump Scare Que da hora, mano Ok E acaba Que doideira, mano Que doideira E agora o último vídeo Que eu acho que é o que mais o pessoal tá esperando É como seria se a gente controlasse Nosso querido Catnap Que no caso é o personagem principal Principal entre aspas, né MobGames? Porque praticamente o Catnap aparece pouco, mano Serente Espero que o Catnap ele apareça do jogo Ele persiga a gente Seja que nem a Mami aparecendo pra gente, tá ligado? Mas o Catnap ele não aparece quase nada, velho E isso é muito triste, cara Porque o Catnap ele foi tão anunciado Mas tão anunciado Que a perseguição contra a Delight Que no caso é a professora Foi muito mais legal do que lutar com o Catnap Pelo menos essa é a minha opinião Foi muito mais tenso correr dela Foi muito mais medonho correr dela E fazer os objetivos do que lutar contra o Catnap Mas MobGames tem que aprender a fazer alguma coisa Porque eu esperava muito mais do Catnap, mano Ok, partiu ver o vídeo agora E partiu ver como que é controlar o Catnap 3, 2, 1, vai Caramba, o Catnap é o mais da hora, né, mano? Olha lá Câmeras de segurança Ó lá, lá, lá Vai mostrar controlando Ó lá, lá, lá Controlando, mano Caramba Olha como ele transforma, men What the fuck? Eu não tinha visto a transformação do Catnap, velho Se liga Ele só muda do nada Ele só muda do nada Uou Ok Catnap, ele tem as duas mãozinhas Que com certeza são duas mãozinhas de ataque Quando a gente apertar, ele pode dar aquela agarrada Ou simplesmente agarrar o personagem e devorar Temos aqui o lugar de movimentação dele Que a gente usa pra movimentar o personagem E aqui temos um rostinho do Catnap Que com certeza deve ser pra morder Ou alguma coisa do tipo, mano Mas na moral Eu acho o Catnap Eu acho que Tipo assim, o Catnap foi um personagem muito doido Mas que apareceu muito pouco Se ele tivesse aparecido bem mais, mano Ia ser muito mais da hora Se liga Vai mostrar ele subindo agora Olha isso, mano Não, o Catnap é incrível, velho Olha isso, cara Fala que não é medonho, mano Na minha opinião, o mais medonho de todos é o Catnap Olha isso, ele subindo agora Controlando a subida Que da hora, velho Olha isso, mano Câmera de segurança Que da hora, mano E agora a batalha contra o Catnap Vamos ver como que ele controla o Catnap na batalha Que na minha opinião Deve ser a mais da hora de todos Controlar o Catnap na batalha, né Porque aqui você consegue jogar clones do Catnap Câmera de segurança Olha lá São vários clones do Catnap, velho Isso que é bizarro Catnap ali em cima na tubulação Olha isso Caramba Aqui com certeza, mano Os poderes do Catnap aqui na parte de cima Com certeza deve ser agarrar o personagem E quando a gente apertar aqui na parte de cima Com certeza deve ser pular em cima dos personagens Pode ser uma das duas coisas pra fazer, tá ligado? Porque as habilidades dele aqui em cima Com certeza são muito mais poderosas Já que ele tá em cima de uma tubulação Em cima das pessoas Então se a gente apertar os dois botões juntos Ele pula agarrando E se a gente apertar o rostinho dele aqui em cima Simplesmente ele só pula com a boca E devora o player, mano Que da hora, mano Sério Que da hora, velho Será que vai mostrar ele atacando? Se pá, vai Olha isso, mano Os clones dele é muito bizarro, velho E praticamente não tem como saber De onde que ele tá vindo O real mesmo E vai mostrar matando agora, né? Olha lá Que eu falei pra vocês Da mãozinha Ó Que da hora, velho E agora morrendo Nossa, fica tudo tremendo, velho Você perde o controle do boneco Caramba, velho Você perde total o controle do boneco Oh Que da hora, velho Muito bom Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado De controlando os novos brinquedos De Pop Playtime Capítulo 3 Controlamo o Catnap Delight Nightmare Hug Mano Muito legal O Dog Day também Então é isso Comenta o que eu achar Desses controles de personagens Com certeza Se tivesse isso em Pop Playtime original Com certeza Ia ser muito da hora A gente correr atrás do player Ser o vilão Seria muito incrível Inclusive Eu gosto mais dos vilões Do que a dos mocinhos Em qualquer série Filme Qualquer coisa Sempre mais gosta do vilão Mas tudo bem E você? Quem que você mais gosta? Dos heróis ou dos vilões? Comenta aí Então é isso Comenta o que eu achar do vídeo Comenta o que eu achar do vídeo Se você é novo por aqui Gosto de Pop Playtime FNAF Jogos de turno em geral E muito mais Se inscreva aí agora Se inscreve Para não perder nenhum vídeo Que é um vídeo mais legal Que o outro Todo santo dia A meio dia Então não perde Que é muito legal os vídeos Lembrando vocês Instagram aqui do lado Me segue lá Se você desenha qualquer coisa Pop Playtime Skip de qualquer coisa Me manda lá E se você quiser conversar comigo Também me segue lá no Instagram Que a gente troca uma ideia Então é isso Obrigado por tudo Valeu, falou e fui